Opa! Fala aí galera, tudo beleza? É o seguinte, estou aqui de volta hoje com mais vídeo aqui para o canal e dessa vez aqui galera, bora jogar com o Charlotte God na God Ki. Na época que o Charlotte ganhou essa transformação, ele na God Ki era muito forte, então vamos ver isso anos depois com nova atualização dele em Spark, vamos ver se ele ainda continua tudo isso mesmo. Montei esta God Ki aqui, focado no Strike, já que o Charlotte também é focado no Strike, tentei colocar os melhores equipamentos que eu tenho aqui e enfim, preparo um lanchinho top aí e já está ligado né? Bora jogar! Música Ô louco galera, Monopurple aí, faz tempo que eu não vejo uma dessas, principalmente com o Godita Blue mano, vou ser bem sincero para vocês, ô meu Deus do céu, já não começamos legal. Vamos trocar aqui já para o Godita para carregar a elique. Ah! Lembrando que ao decorrer das partidas eu vou alterando o Special Move, beleza? Não! Ah! Beleza rapaz, agora quero ver se atacar. Ataca aí, você não é o bonzão não! É, vai vir mesmo! Quero! Não! Eu espero que os Blue Boys dele está dando dano bom, é claro né? Monopurple! Beleza! Fazer o seguinte, ó! Não! Vai para frente. Vamos já usar o Special Move aqui. Pou! Ó, se Deus quiser ele pula. Pulou mesmo, mas pulou muito cedo, eu nem percebi. Não! Não! Ah, mas aí o Charlotte aguenta. Mas eu não vou ficar usando o Charlotte que trouxa, né? Ele vai vir de ult, não vai? Qual certeza? Não deveria ter trocado para o Godita pensando melhor. Ah! Rising! Nossa, mano, se eu tiver uma sorte do caramba eu acerto, velho. Olha, mas se Deus quiser, mano, a gente acerta. Não. É, F Godita. Mas ainda dá para ganhar. Não importa que o Charlotte morreu, né? Não! Meu cabelinho azul! Mardito! Não! Faleceu! Beleza! Deixa o seu também. Nossa! Grosserito! Não, meu filho. As coisas não são do jeito que você quer, cara. Se for, está no down, né? Vamos fazer de novo. E a gente faz um Risingzinho junto. Como vai... Não, deixou o Godita mesmo. Ah, beleza! Troca justa, pô! Eu... Eu levo o seu Godita e você levou o meu. Troca justa. Boa! Toma! O Especial Move do Bardock Extreme é uma das melhores possíveis para se colocar no Charlotte, beleza? Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo das melhores Especiais Move. Só comentar. Só não fiz porque, tipo, o Rodolfo já fez, tá ligado? Aí é só vocês verem o vídeo do Rodolfo mesmo. Mas se vocês quiserem eu posso fazer a minha versão. Mas vai ter, tipo... Vai ter umas mesmas Especiais Move. Quase todas as mesmas do que a do Rodolfo. Beleza, galera. Estamos agora com mais uma partida. Charlotte, o Hit e o Veneto. Vambora. Só vamos tomar cuidado aqui porque os dois tem cover de Strike. Será que ele vai trocar de novo? Se pá, ele vai. Trocou mesmo. Caraca, velho. E o combo do Charlotte acabou por aqui? Claro que não. Ainda temos mais para fazer. Bora! Isso aqui serve para a gente estender mais combo ainda. Bora lá, Charlotte. Ó o outro Charlotte aí, ó. Consegue puxar mais uma. Conseguiu puxar a Especial Move, mas foi em cima da hora, velho. É, esquivou. Uh... Ah, ok. Pensava que ele ia tentar fazer fake cover, mas nem tentou. Já vem de Especial Move direto. Não! Não é assim que funciona, meu filho. Calma aí, rapaz. Beleza. Continua atacando. Ah, não, droga. Já não estava mais cancelando. Ah, é assim? Ah, é assim, é? Beleza, então. Será que foi? Não foi, mas foi Rising, filho. Não foi um, mas o outro. Special Skill. Se Deus quiser, a gente acerta. E ele quis, então a gente acertou. Então, tchau aí, Charlotte. Super Saiyan Intrida. GG, ó. Morreu, filho. É. Volta lá pro modo história, vai. Beleza. Ó o Hit aí. Pelo menos foi com o personagem correto. Porque se fosse o Godito ou o Charlotte seria mais preocupante. Se você não mais aguenta. Manda essa ult aí, vai. Manda bala, filho. É, ó. Tranquilo. Vem a cá, Charlotte. Já subinhetava que ele ia fazer isso. Tem que tomar cuidado com o Endurance, pô. Especial Move. E vai lá. Vai tirar o Endurance, pelo menos. Ó o dano, velho. Nossa, velho. Não. Oxe. O Samasso tá sendo do saco de pancada do Hit nessa partida, velho. Ixi. Ixi. Ficou precoce, velho. Mano, ser precoce não é legal, cara. Já é uma calculação precoce pra ele matar, meu. Tá bom, Hit. Chega, o jogo não é teu, cara. O jogo... O jogo não é teu, mano. Será que dá pra combar? Tô louco, dá pra combar. Ah, meu Deus. Olha o dano. Eu deixei mais uma Special Move, galera, pois... Naquela outra a gente nem jogou com o Charlotte, praticamente. Mas a partir dessa agora eu vou mudar. Mais uma carta, Charlotte. Ah, Charlotte. Acredito nisso, cara. Nossa, velho. Filha da mãe, mano. É, tirou Endurance, lógico. Mas já ia atirando de qualquer jeito, por causa da ult. Pelo menos a ult vai ser no Zamasu. Já seria muito pior se fosse no Godita Blue. Provavelmente seria Hit Kill. Não! Chega, rapaz. Bora lá, chato. Que você tem que brilhar. Boa, garoto. Boa, garoto. Agora é só acabar com a raça do Verdicto, mano. Não é difícil. Vai! Ai, meu Deus do céu, mano. Eu não tinha prestado atenção que ele tinha esquivado ou não. Era só o de Fate Rising. Ih, beleza, vai. Carrega aí um Nick aí pra mim. Só mais uma. Não vai levar meu Godita. Então tá suave. Calmou. Pera aí. Beleza. Só fazer o Rising agora. E acertar. O cara falou, ah, se ele tá sem esquiva eu vou tacar direto. Não é tão fácil assim, amigo. Ae! Boa! Isso aí, velho. Nossa, o Merchalot causou um dano muito bom nessa partida, velho. Tá louco. Deu trabalho pro cara, hein. Com certeza. Tá saindo da jaula o monstro! Lá vem o monstro! Ou o próprio demônio. Enfim, estamos em Na Mecusei agora. Let's go! Lembrando, galera, que não tem mais vídeos todos os dias aqui no canal. Porque nunca foi obrigatório isso, na verdade. Sempre postei todo dia porque eu sempre quis, tá ligado? Mas agora eu parei com isso. E agora vai ter um dia sim e outro não. Enfim, vai ser um pouquinho mais aleatório. Mas tem uma vantagem muito boa nisso. Pera aí, só deixa o Bruno Merchalot primeiro. Tem uma vantagem muito boa nisso. Que assim, os vídeos do canal eles vão ser um pouco mais bem editados, né? Porque eu vou ter mais tempo de editar tudo. Então existe uma vantagem nisso. Aí, tomou na cabeça. Fiquei sem esquiva agora, né, velho? Beleza. Estamos aqui pra testar o xalote, meu. Vambora. Provavelmente ele pode trocar pro Black. Então vamos só atacar assim mesmo. Especial Move, vai! Super Kamehameha! Uma das melhores especiais moves pra se colocar no xalote também. Porque mesmo que ela já seja bem antiga, ela ainda é muito forte. Então olha, coloque no seu xalote que é recomendado. Oh, meu Deus! Vai vir de ult. É, vai causar um daninho legal, mas não vai matar. Podem ficar tranquilos nessa questão. Ah não, mano, o Black vai mandar mais pra PKB. Daí a gente recupera o dano que ele tirou. Ainda dá mais. Lógico que tinha que dar Paralyze, né? Esse pai é perigoso dar de novo. Não. Oh, oi, 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 oi! Carai, borracha, mano! Meu Deus do céu, cara. Ai, que tristeza. Enfim. Você vai ser solado agora. Tô com medo do Brulho, velho. Nossa, matou, mano. Poucas ideias. Droga, fiquei sem opção. Não. Ah, não, né? Meu filho, você fez uma coisa chamada Dropar Combo. Eeeeee, legal, eeeeee. Cala a boca. Matou, velho, só isso. Vem, Brulho. Marguisto. Shout ficou puto agora também. Não. Não. Beleza, galera. A cenário do Gohan no futuro aqui. Espero que isso não indique minha morte sem a morte do meu amiguinho, né? Ai, ai. Enfim, aí, pra finalizar, Black, Ultra, Godita e Charlotte. Um trio muito bom, aí, também, que dá pra usar. Mas eu preferi usar o Zamasu mesmo no lugar do... Do Black. Opa. Show de bola. Vamos cancelar a cover aqui? Ixi, pior que esse pá, eu dropei, velho. Não, dropei, não. Show de bola. Kaku Moshida. Toma aí, Charlotte. Na boca. Não escutei pular, vamos esperar mais um pouquinho. Agora sim. Não estamos cancelando o cover ainda, então... Show. Espera um pouquinho aí, não troca pro Godita. Isso. Agora vai. Um dos dois, tanto faz. É o melhor possível pra eu tirar. Olha o dano, rapaz, do Charlotte. Boa. Nossa, pior que eu esqueci de mudar a especial move. Mas vamos deixar assim mesmo, porque o Super Kamehameha, ele é muito bom mesmo. Eu não sei. Vou ter mais. O que é o dano? O que é o dano? O que é o dano? O dano? O dano? O dano? O dano? Não, 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 não. Eu já disse que as coisas não são do jeito que vocês querem, meus amores. É, beleza. Vamos fazer aqui, ó. O dano? O dano? O dano? O dano? Agora vai Primeiro Zou Vamos ver o que o Godita vai fazer contra o Godita Aí solta ali o negócio no Godita E o Godita vai tomar No Azizinho Ai meu Deus do céu Ó Ó, tem que Foi Não, não foi Gostei de fazer Rise que eu juro que eu vou entrar em depressão profunda Oxi Tá bom então Beleza Strike Acho que o Charlotte dele tem cover de strike né Tem Não Olha o dano Meu Deus do céu Charlotte Hero nunca queria fazer isso Show de bola Vencemos já Show de bola galera Pá E bom galera esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram deixem o like Se forem novos do canal dá uma olhada no conteúdo aí Vê se gosta beleza Se gostaram se esquece de se inscrever aí Ajuda muito aqui meu trampo a continuar fazendo esses vídeos aqui pra vocês Demorou Lembrando aí galera Que o canal possui O servidor no Discord Onde o link está localizado na descrição Só você pegar Entrar lá A gente pode trocar uma ideia por lá E também tem vários membros ativos pra você poder se interagir Demorou E lembrando galera Que também nós temos a segunda guild do canal Que ainda possui algumas vagas Aonde o ID está localizado na descrição também Só você pegar Copiar Pedir sua licitação pra aumentar R5 E esperar eu te aceitar Demorou E o Charlotte na God Ki Realmente ficou muito bom De novo aí o Charlotte God Voltando pra God Ki aí Com tudo se você quiser usar ele O bom do Charlotte Que como ele é cor neutra Fica até mais fácil Aí você pode usar o Godita Que tem a notificação de cor dele Junto com o Black Que também tem a notificação de cor E o Charlotte Que não tem Nenhuma cor que ele caltera E também nenhuma cor que caltera ele Então é perfeito Pra você usar ele aí No PVP O Charlotte está realmente muito forte E se vocês quiserem mais vídeos Do Charlotte Com as outras transformações Só pedir aí Demorou Enfim Salve para o Dininho O John BJ O Zeno E o Thiago Black Salve mano Estamos juntos E é nóis E o canal do Dininho Está na descrição Temos o Teus O Vinícius O Bardock R4 O Black YP E o Teuzinho Salve mano Estamos juntos E é nóis E o canal do Black E do Teuzinho Estão na descrição O Bardock é novo na guild Então seja muito bem-vindo aí Bardock Tamo junto Também temos o Luca Kakaroto O Lampselot O Sayaman E o Juan Salve mano Estamos juntos E é nóis E o canal do Sayaman Está na descrição Também nós temos o Subdario O R Traps DBZ Em 4 O Trovão E o Daiko Salve mano Estamos juntos E é nóis E o canal do Subdario Está na descrição E o Subdario Também é novo na guild Então seja muito bem-vindo Também nós temos o Fênix Y1T Agora vamos com o Salve para a galera da Metal R5 Para quem quiser entrar O ID está aqui Esse daqui é o Guild D Só você pegar E colocar exatamente esse ID Que você vai encontrar o Metal R5 E pedir solicitação para entrar Fechou? Vamos agora com os salves para a galera Temos aqui o Juninho Miguel Phil Blue E Alvavino Salve mano Estamos juntos E é nóis Também temos o Xing Ling Aqui O Please No Lag Sun Suns E o Ian Salve mano Estamos juntos E é nóis Também temos o Mamako AGN O Palha E o Ten Light Salve mano Estamos juntos E é nóis Temos também o Pedro Coca Com o melhor personagem aí na tela O personagem mais forte do jogo O Phil Zambisumontê O Brasil Z E o Gato BR Salve mano Estamos juntos E é nóis Também temos o Dark Gamer O Trunks Phil E por fim O Teus Que é o Teus em Legends Salve mano Estamos juntos E é nóis Músども Mús composed sutil E é nóis Sutil Mús Mús Eis Mús Amém.